Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, antes de começar essa história, eu vou dizer a você que tem que velho pessoa na casa. Por exemplo, que eu tenho dois, mais um irmão, então eu sou o mais velho. Então, eles têm que casar primeiro na Índia. Na Índia, maior família, veja isso. Que quem é mais velho na casa, por exemplo, se três pessoas estão na casa, a primeira é mais velha irmã, então tem que casar ela. Então, se primeiro é mais velho irmão, então ele tem que casar. Então, casamento acontece assim, quem é mais velho, segundo mais velho, terceiro mais velho, tá bom? Então, isso é o primeiro que eu queria informar você. Tá, então vamos começar o vídeo. Tá, vou ler essa história para você. Olá, Sumit, tudo bem? Bom, gostaria de ler, contar minha história. Sumit, eu conheci um indiano pelo aplicativo que chama EBLO. Eu não sei, alô, ela queria dizer, EBLO, EBLO não ouvi falar sobre esse aplicativo. Ele me mandou mensagem e logo responde. Começamos conversar sobre tudo que eu falei que morava no Brasil, tá? Então, normal, conversa está indo. Falamos, conversando. Ele falou que ele tem 27 anos de idade. Perguntei sobre a família dele. Ele falou que tem um irmão, mas que mora no Canadá. Tá? Eu perguntei se ele já tinha casado. Ele disse que não, que só pode casar quando o irmão mais velho se casar. Isso eu já falei pra você no início do vídeo, porque você não fica confuso, porque ele está falando que primeiro o meu velho irmão tem que casar, porque isso é parte da cultura, tá? Ah, eu sempre fui sincera com ele. Eu sou casada, eu falei pra ele. Bom, gente, vem conversando desde o mês passado. Eu perguntei a Elisumite se os pais aceitavam ele se casar com as transeiras. Ele falou que se for um casamento amoroso, sim. Eu vou dar resposta a você dessa pergunta. No fim, deixa eu ler essa história, porque é muito interessante. Eu tenho 26 anos de idade. Ele sempre me respeitou. Nunca pediu foto, que você sabia, que sem. Nunca falo nada que me desagrade. Ele rindo é de cidade de Querela. Querela, se você não sabia, é de sul, sul de Índia. Mas disse que atualmente mora em Bangalore, com os pais. Ah, ele mora no mesmo estado que eu moro. Tá? Ele mora no Bangalore. A gente conversou todos os dias, falamos sobre tudo. A gente já fez videochamada, mas não pensa mal. Foi só para a gente se ver mesmo. Eu não estou pensando mal o que eu estou fazendo. E nada é malo fazendo vídeo pela chamada. Então, Sumit, ele trabalhou, mas não lembra porque eu não perguntei em que. Mas disse que atualmente o cliente. Agora, por conta de Corona, está trabalhando em casa. Tem o print das nossas conversas. Se quiser dar uma olhada depois lá. Bom, Sumit, o que você acha dessa história? Gente, então veja esse vídeo até o fim, porque eu vou começar a explicar essa história. Primeira coisa, o que está na história é que o irmão mora no Canadá. Então, se o irmão mora no Canadá, pode ser que ele tenha namorado lá. Tem a chance que mais quem que mora fora de Índia, ou quem que mora mais no Canadá, que eu vi que o Punjabi, que mora mais no Canadá, então eles buscam garota lá também, então casa também. Então, aqui nesse caso, situação assim que pode ser que a família tenha mentalidade aberta. Porque um irmão morando no Canadá, então quando ele volta, ele está conversando com a família sobre garota, como que a pessoa mora. Então, ele quer casar com garota, porque alguns indianos eu vi que ele morando no Brasil, então ele queria casar com brasileiras também. Tá, aqui ele tem a chance que ele pode ser que vai casar com você, amiga. Porque ele tem a mentalidade aberta. Então, a segunda coisa é que vocês dois não têm idade de diferença. Ele é 27 anos, então você é 26 anos. Terceira coisa, você é casada. Isso pode ser que dá problema. Mas, se casamento está acontecendo por amor, então como que você não tem idade de diferença muito, então família vai acitar também. Não é isso que família nunca vai acitar. Então, se alguma coisa está acontecendo, porque você não falou que irmão tem é namorada, ou nunca nada ou não. Então, se ele tem, então você tem mais chance. Porque família já citou uma coisa, então eles não têm é citar mais uma estrangeira que vai casar. Não importa para ele que é brasileira, ou de Austrália, ou de Canadá. Atendam? Então, isso eu queria explicar a você. Então, eu já vi também um casal assim, que primeiro o velho pessoal casa, o velho irmão casou com uma estrangeira, depois que o outro garoto que estava, ele casou com a irmã dele. Irmã da garota. Atendam? Então, eu acho que assim quando a situação vem, então tenha mais chance na Índia, que o pessoal vai acitar, a sociedade também vai acitar. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa like, inscreve no canal, Então, eu vou fazer mais vídeos para você. Então, se você ainda tem dúvida, ainda você queria fazer consulta comigo pessoalmente, você pode fazer consulta, manda mensagem no Instagram, ou manda sua história no S.I. e-mail, tá bom? Então, eu vou encontrar você no próximo vídeo. Você veja, visita no meu canal, então tenha mais interessantes vídeos. Ai, liga a ir-condicionada! Tchau, tchau, tchau!